E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarraonline.net Mais uma dica pensando de novo nas notas do próprio acorde que a gente tá tocando Tava tirando um riffzinho pro aluno meu que ele tava com dificuldade de tirar Que é de uma música chamada... Quando ele vem, é André Aquino o nome da música, né? E aí tem os seguintes acordes, né? Ele faz um ré Isso aqui, né? E fica então o ré, lá e o mi Aí ele vai rolar um somzinho que é isso daqui, ó Acabei de mandar pro meu aluno, né? Uma explicação disso daqui pra ele Mas o que? Resolvi compartilhar com vocês porque é uma ideia muito simples, gente Sabe o que aconteceu aqui? Ele usou as tríades, né? Ele pensou nas notas das tríades dos acordes No ré, pro lá e pro mi Tá tudo aqui E detalhe, eu tô usando apenas o cabo aqui E o único efeito, na verdade, eu não tenho É a caixa, a válvula esquentada aqui do meu amplificador E tô usando o single, né? Pra ficar parecido com o som que tá na música original É um pensamento simples pra criar arranjos A gente percebe que a grande maioria dos arranjos que são feitos aí É pensado em tríades Aqui não fugiu nenhuma nota que não fosse da tríade dos acordes Lá, fá sustenido pro ré Lá, dó sustenido pro lá E si e sol sustenido pro mi Acabou! Isso tá em tríade E aí, se a gente quiser passear por tríades no braço Aí tu precisa conhecer todos os desenhos da tríade ao longo do braço Aqui, ó, acabei de fazer a tríade de ré ao longo do braço E é com isso que eu consigo criar arranjos Criar solos, criar riffs Enfim, esse é o melhor caminho Conhecer o braço, pensar nas notas do acorde Muita gente pensa de forma mais complexa E acaba não conseguindo entender o mais básico Aqui é básico, gente Eu pensei no acorde E aí eu entro no próprio cagédio na jogada Opa, desculpa Cagédio aqui Modelo de ré, modelo de lá e modelo de mi Tá legal? Foi em cima dos próprios modelos dos acordes É ré, lá e mi Posso fazer aqui E aí eu repito uma oitava isso aqui, assim, ó E posso fazer em qualquer lugar do braço, ó Se aqui é ré e fá sustenido Eu faço, ó Perdão, lá e fá sustenido Eu faço aqui, ó Lá fá sustenido Lá fá sustenido Lá dó sustenido Dó sustenido Si e sol sustenido Fiz aqui Agora em outro lugar Lá fá sustenido Lá dó sustenido Lá dó sustenido Dó sustenido Si e sol sustenido As mesmas notas, por isso é importante conhecer o braço Esse é o lema do curso de guitarronline.net E se tu estás perdendo tempo aí com desenhos Com shapes Com leaks Com frases e tal, não sei o que Para de perder teu tempo Passa um período da tua vida estudando e conhecendo melhor o braço Que tu vai entender tudo o que tem por aí, gente É simples É básico Mas Existe um passo a passo Existe um caminho a seguir Depois que tu colocas essa consciência De conhecimento do braço Sabendo as notas que estão sendo tocadas Tudo que vem daqui pela frente Fica menos difícil Porque a música não é fácil Beleza, gente? Então fica aí a dica Espero que tenham gostado E é isso aí Um abraço e até o próximo vídeo Um abraço e até o próximo vídeo Um abraço e até o próximo vídeo